Veja, teve um tempo em que a gente se preocupava que a gente não ia conseguir produzir alimento para atender a necessidade da humanidade. Depois nós descobrimos que o avanço tecnológico, o avanço da genética, permitiu que a gente pudesse produzir cada vez mais quantidade de alimento por aí que está em ter se jogado fora. E nós ainda temos um bilhão de pessoas que eu não vi toda noite sem ter o que eu vi. Eu fui um pouco emocionado porque eu li muito na cadeia e li sobre a escravidão. E hoje eu compreendo muito mais do que eu cumpriria hoje porque o nosso continente é tão grato. Ou seja, não faz muito tempo que acabou a escravidão no nosso continente. E até a gente acabar com a cultura da escravidão no nosso continente vai demorar muitos e muitos anos. Então o que eu quero pedir para vocês? Eu quero pedir que vocês não desanimem. Em nenhum momento vocês desanimem. Mesmo quando vocês estiverem putos na vida, quando vocês estiverem desanimados, sabe, tem que lutar ainda mais. Eu se tivesse há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, a consciência que eu tive hoje, eu acho que eu teria lutado muito mais. Eu acho que nós temos que ter consciência que nós que tomamos café de manhã, que almoçamos todo dia, temos a obrigação de estender a mão para aqueles que não comem aqueles que têm onde dormir. Eu vou vergonha saber que a Argentina, que já foi a quinta economia do mundo, tem hoje milhares de pessoas dormindo na rua. É uma vergonha saber que o Brasil, que acabou a fome, há tão pouco tempo atrás, uma coisa homenageada a Uro por todo mundo, voltou a ter fome. Ou seja, é uma demonstração de que o problema não é falta de dinheiro, ou melhor, não é falta de produção, não é falta de conhecimento científico, o problema é falta de canadice das pessoas que governam o mundo.